Olá pessoal, bom dia. Então, meu nome é Cassiano Espaziano Pereira, né? Estou ministrando a disciplina de agricultura um com vocês. Vocês viram a primeira parte que foi a introdução da cultura do milho, né? Agora nós vamos ver uma segunda parte que é a parte de fenologia, tá? Bom, vamos fazer uma leve introdução de novo, né? Comentar alguns aspectos iniciais da cultura do milho, tá? Pra depois a gente entrar nessa parte da fenologia mesmo, ok? Bom, o milho, pessoal, o nome científico do milho, então, é a Zéia mais classificada por lineu, né? É uma espécie monocotiledônea, como a gente já comentou na outra aula, né? O que que isso gera pra cultura, né? Isso é interessante por quê? Porque a monocotiledônea, como as gramíneas em geral, como é o milho, Eles têm um desenvolvimento muito rápido, né? Isso a gente consegue verificar bastante, não só na cultura do milho, Em outras culturas aí, gramíneas, né? Esse desenvolvimento rápido, né? Com muita luz e a água, ela produz muita biomassa, tá? O que é bastante interessante pra ser aproveitado aí como alimentação animal, Ou palhada, ou outros usos aí pra nós, né? Seres humanos, né? Bom, então, é a Poaceae ou Gramínea, né? Que é a classificação, que é a família, tá? É uma planta, como eu já havia comentado com vocês, monóica, tá? Então, possui os dois sexos dentro do mesmo indivíduo, vamos dizer assim, né? Então, tem tanto a parte masculina quanto a feminina, tá? Ela é alógama, o que seria alógama? Ela tem a polinização cruzada, né? Então, uma planta de milho, ela, vamos dizer assim, poliniza vários indivíduos ao seu redor, tá? Espécie C4, a gente já tinha comentado, isso que é interessante da cultura do milho, Faz com que a mesma tenha essa característica de desenvolvimento rápido, tá? E produção grande de palhada, ok? Bom, é uma planta que armazena muita energia, então, tem muito valor energético, a gente comentou aí pra trás, né? A questão do grão, tá? A energia que o grão dá pra nós, seres humanos, então, muitas populações, principalmente na África, aproveitam muito desse grão pra questão de energia, tá? Não tem tanta proteína assim como, por exemplo, a soja ou o feijão, mas tem uma quantidade grande de energia interessante pra consumo humano, tá? Aí, só comentando alguns aspectos da planta aí, tá? Bom, então, vamos pra próxima parte do nosso estudo, que são, que é trabalhar, então, as escalas fenológicas. Então, a gente tem duas escalas fenológicas pro milho e uma mais antiga, tá? Que era simbolizada através de números, de 0 a 10, onde você tinha, de acordo com esses números, a etapa, o estádio, vamos dizer assim, né? Fenológico que a cultura se encontrava, tá? Então, é mais antigo um pouco, ok? Então, você tinha lá os estádios, por exemplo, o 0, emergência da planta, estádio 0, 1, 4 folhas desdobradas, tá? O 2, 8 folhas desdobradas, né? O penduamento era o 4, então, você falava o número e associava, então, já rapidamente com o estádio fenológico que a cultura estava, tá? O que é interessante isso, pessoal? A questão da classificação de estádios fenológicos, eu já comentei com vocês antes, principalmente a uniformização de linguagem, tá? Porque o produtor aqui, ele pode chegar e falar, minha cultura está no penduamento, tá? Tudo bem, uniformiza bem a linguagem, mas, por exemplo, a cultura está em 4, também você uniformiza isso, tá? Agora, por exemplo, minha cultura está com 15 dias, estaria mais ou menos com 4 folhas, você não tem bem isso na cabeça, tá? Então, 15 dias, 4 folhas ou o estádio fenológico 1, por exemplo, tá? Então, você fala o 1, a pessoa já associa com aquilo ali, simplifica a linguagem, uniformiza a linguagem, facilitando a comunicação entre técnicos e pesquisadores, tá? Então, até chegar no 10, que seria a maturação fisiológica, né? Então, aí tem o tempo mais aproximado, porque cada híbrido, né, tem um tempo de desenvolvimento, tá? Então, um tempo aproximado, que você pode associar, então, com um determinado estádio fenológico, tá? Então, essa foi a escala desenvolvida por Hanley, tá? É uma escala mais simples, ok? E, depois, né, a gente teve a escala desenvolvida aí por Ritchie Hanley e Benson, em 1993, tá? Que já vai dividir, então, os estádios fenológicos vegetativos e reprodutivos, tá? Então, também é muito interessante, como eu coloquei para vocês aí, manejo de irrigação, nutrientes, você fala, ó, aplique em V3, V3 é V3, sabe o que é lá? Terceira folha desenvolvida, completamente desenvolvida, né? Então, por aí vai, você sabe qual o estado fenológico da cultura, tá? Então, a gente tem o período vegetativo, que é chamado pelos Vs, tá? Vai desde VE, que é da emergência, até o VT, que é quando acaba o vegetativo, que a gente entra onde? No período reprodutivo, então, o VT é o final do período vegetativo, que é o penduamento. Surge o penduamento, surge o perdão, que é a estrutura reprodutiva masculina, ok? Bom, então, daí, a gente entra depois na fase reprodutiva, tá? Designado pela letra E, tá? Então, já sabe que é, você não precisa ficar descrevendo, R2, R3, já sabe ali que é aquele estado. Então, o reprodutivo vai desde o embonecamento, até a maturação fisiológica do grão, a formação de camada negra, que a gente vai mostrar um pouquinho pra vocês aqui, tá? Então, VE, emergência, tá? É o primeiro estado fenológico, emergiu, tá? A semente germinou, só que você não consegue enxergá-la debaixo do solo, então não dá pra ser um estado, né? Então, a gente entra em VE, emergência. Depois, V1, primeira folha totalmente desenvolvida, tá? Normalmente, quando forma-se a lígula, né? Inclusive, os que possuem lígula, você percebe a lígula totalmente formada. Quer dizer que a planta entrou no V1, tá? Ou entrou no próximo estado fenológico vegetativo. Você vê a lígula lá. O que é a lígula? É nada mais é do que uma linha de células que se destaca ali na base da folha, tá? Então, a gente tem o V1, V2, duas folhas vegetativas totalmente desenvolvidas, V3, V4, até VN, tá? Normalmente, aqui no Mato Grosso, as variedades aqui no Mato Grosso, elas atingem até aproximadamente V11 e V12, tá? Elas não passam muito disso. As variedades têm sido plantadas aqui, e devido ao próprio clima aqui da região, é mais ou menos aí 11, 12 no máximo, tá? Mas existem híbridos de milho que podem chegar a 18, 20, 22, tá? Seriam 22 folhas, ok? Bom, até VN, até chegar no VT, que é o pendulamento, fim do estado fenológico vegetativo. Lembrando que o VT é vegetativo, ok? Bom, aí a gente vai entrar no reprodutivo, R1, embonecamento, tá? Que é o momento que vai acontecer o quê? Literalmente, a polinização, tá? E fertilização do óvulo, que vai formar o futuro grão. Polha d'água, que é o estado 2, que é quando o grão vai absorvendo o máximo de água possível, nutrientes, sacarose, glicose, né? Nutrientes em geral. R3, leitoso, milho verde, né? Que é o milho que é colhido pra pamonha, tá? Ou que é feito aí, esses milhos aí, em latinha, né? Que é um milho que ele ainda tá com uma grande quantidade de sacarose, tá? Mas já tem alguma consistência, não é? Uma polha d'água. A polha d'água seria aquele estado que você aperta o dedo ali e o grão estoura. Tá? Aí você perde todo, extravasa todo o conteúdo celular ali do milho. No R3, não. Ele já tá mais amarelado. Ele pode até estourar também, mas já é uma coloração mais amarelada, é um líquido mais viscoso, vamos dizer assim. Quatro, pastoso. Já passou aquele estado bom pra fazer pamonha, vamos dizer assim, né? Ou comer o milho doce in natura, né? Ele já fica duro, ele já vai ter o quê? Uma quantidade de amido maior, tá? Cinco, formação do dente, que é uma estrutura ali, uma pequena cavidade na ponta do grão ali da espiga. Seis, a maturação fisiológica, ok? Então, com isso a gente termina o estado fisiológico, né? O reprodutivo, seria feita aí, então, a colheita, tá? Bom, então aqui pra mostrar, pessoal, a figura central da planta de milho é isso aqui, tá? É a ponta, tá? É onde você tem ali o miristema que vai crescer até o final do desenvolvimento da planta, tá? Qualquer coisa que venha atingir esse miristema, no início do desenvolvimento, principalmente, né? Ou mesmo, vamos supor, que você perde lá no pendão. A hora que vai formar o pendão, ele pega alguma praga, alguma coisa, destrói isso, você vai prejudicar a tua cultura, tá? Então, vamos supor, principalmente no início do desenvolvimento, o miristema tá sobre o solo, vem uma praga, consome o miristema, você não consegue ter mais uma futura planta, tá? Esse miristema é que vai dar origem a todas as outras estruturas da planta, tá? Então, tá aí uma figura um pouco mais aproximada, tá? Vou mostrar pra vocês aí. Bom, essa é a importância do miristema, tá? Bom, então, o primeiro estado vegetativo, né? O VE, emergência, tá? A emergência do milho, pessoal, normalmente você começa a perceber a emergência da planta com 4 a 5 dias, né? Que você vê a planta ali emergindo, né? Pode demorar um pouquinho mais, até uma semana em locais mais frios. Aqui no Mato Grosso, com 4 dias, você já consegue perceber a emergência, tá? Às vezes a profundidade da semente também, você pode ter algum problema aí, tá? Mas seria em torno de 4 e 5 dias, ok? Então, o VE, né? Rápido crescimento, alongação do mesocótilo, tá? Empurrando o nilcoleóptilo em crescimento para a superfície do solo. Lembrando sempre, né? Que o milho é uma espécie hipógena, né? Que o cotileno fica sob o solo, tá? Vai formar as raízes seminais, tá? Temporárias, né? Porque ela vai de VE até V3, você ainda percebe? São as raízes que saem também da semente. São as primeiras raízes. As próximas raízes que virem são as nodais. Lembra da outra aula, né? São as raízes que vão sair dos nós, formados ali pelo como que está se desenvolvendo, tá? O ponto de crescimento está sob o solo, né? Aquele meristema, tá? Então, qualquer problema que você venha a ter agora na cultura, você pode não ter a perda da planta ou da cultura toda. Ou, às vezes, alguma coisa só foliar, vem uma geada, queima um pouco de furo. Nesse estado, a perda não é tão grande, né? O que pode acontecer é que algumas aves, né? Pombas, perdigões, fazões, aí pode atacar, né? Podem, às vezes, fazer furos e consumir o teu cotileno. Isso acontece bastante aí, tá? Principalmente as pombas e os perdigões, né? Que vão ali, furam, consomem a semente e tiram, às vezes, a planta do solo ali para consumir o cotileno. É uma perda que ocorre, às vezes, ali no início do cultivo, né? Às vezes, quem tem uma mata próxima ao cultivo, né? Isso é bastante comum. Então, mostrando aí para vocês, que eu já comentei na outra aula, né? A questão da profundidade de plantio, né? De semeadura. A germinação do milho, então, do tipo hipoge. Então, o cotileno fica sob o solo. Lembra lá, diferentemente da soja, né? Que é epígico, o cotileno faz sobre o solo, né? Então, só para mostrar para vocês aí. Aqui seria aproximadamente aí nesse VE, emergência, já indo para V1. Bom, as épocas de semeadura do milho, a gente comentou um pouquinho ali com vocês, né? O qual tem sido a tendência, né? Então, lá na década de 80, 90, as variedades de soja atingiam períodos muito longos, né? 130, 150 dias. Então, você nem conseguia entrar com a safrinha direito. Década de 90, aí com a safrinha, né? Só que a gente tinha duas cultivares, uma de soja, uma de milho, muito longas, tá? Então, você plantava só o milho, às vezes, já no meados de março, quase. Então, você tinha ali uma perda muito grande. Ou você tinha que ter uma irrigação, ou você tinha uma probabilidade de perda muito grande do milho, que também tinha um ciclo muito longo, tá? Qual que é a tendência nossa, né? E reduzindo esses ciclos das culturas. Então, hoje, né, 2015 pra frente aqui, nós temos culturas, plantas de soja, né, cultivares, com 90 dias, 95 dias, né? Então, isso acelera muito. A pessoa planta lá em outubro, outubro, novembro, dezembro, comecinho de janeiro, você já pode entrar com milho. E já temos milhos mais precoces também, com 130 dias, tá? Então, o que que aconteceria aí, ao todo, né? A gente teria aí, num prazo de aproximadamente 180, 190 dias, os dois cultivos. Que seria aproximadamente seis meses, pegando justamente todo o período de chuva, tá? Com isso, a gente encaixou aí duas janelas, né? E hoje, a gente tem mais um cultivo aí, que é a terceira safra, né? Que é a safra de pastagem, né? As gramílias, né? Que vem após o milho aí, pra cobertura de solo e produção de carne, tá? Então, a tendência cada vez maior agora é do milho entrando aonde? No mês de janeiro. Qual vantagem? Mais chuva, principalmente no início do desenvolvimento do milho, tá? Aproveita melhor as chuvas, né? Precipitação ali de janeiro, fevereiro, que ainda tem bastante água. Março, né? Principalmente água, principalmente até o pendoamento, né? Que é um período que precisa de água, tá? Enchimento de grão, você tem. E vai colher ainda numa época seca, ali em junho, sem problemas, tá? Uma cultura menos tempo no campo, ok? Dando tempo aí, já também mais tempo pro produtor se preparar pra próxima cultura do outro ano, de soja, tá? Tendo um aumento de produtividade aí, atingindo boas produtividades no milho safra, que a gente tem visto, tá? Boas mesmo, né? A gente tem até relatos aqui, na nossa região, com experimentos nossos aí, atingindo 180, 190 sacas. Por hectare de milho, né? Ou até mais, tá? Na safrinha, mas por quê? Plantou janeiro. O problema maior desse plantio de janeiro, como eu comentei pra vocês, né? É a questão de ter grãos ardidos, né? Principalmente a diplódia aí, que pode ser um problema pra depois, no momento da colheita. Bom, germinação do milho. Temperatura média ideal é em torno de 21, 22 graus, tá? Ou até superior a isso, né? O interessante é que seja até superior a isso. E precipitação, água, né? Não precisa ter tanta água assim, pelo menos 1 a 2 milímetros por dia, né? Na planta, o que daria em torno de 10 milímetros, mais ou menos, de chuva, né? Por dia. Precisa ter um pouco de água, mas não precisa ter tanta água assim. Ele vai com pouca água naquele início do desenvolvimento, não exige tanta água assim, tá? Então, o VE tá aí, ó. Plantas emergentes sobre o solo, né? Primeiro estádio vegetativo. VE, que seria caracterizado assim, tá? Depois, os estádios V1 e V2, tá? O V1 é o estádio que tem a primeira folha desenvolvida, tá? Alongamento das raízes nodais aumentam bastante nesse estado e começam a reduzir as raízes seminais. V2, então, segunda folha desenvolvida. Aqui tá um estádio V1, tá? Lembrando sempre que a primeira folha é considerada a folha cotilhedonar. Então, a gente pula essa primeira folha, vai pra segunda folha, tá? Estão mostrando aí a estrutura, né? Da planta aí no início, tá? As raízes nodulares que surgem dos nódulos, raízes radiculares, seminais que surgem das sementes, tá? O coleóptico, né? Que é aquela região ali próxima ao solo, que tem um problema de ataque aí de pragas, né? Que a gente passou até um videozinho pra vocês aí. Principalmente spotóptero no início, né? Do desenvolvimento ali, tá? Então, tem que tomar cuidado aí com as lagartas, tá? Nesse início de desenvolvimento aí. A elasmo também é um problema sério. E os percevejos também, problema sério nesse início de desenvolvimento. Então, aqui seria lá no V1, já entrando aqui V2, tá? Então, só pra mostrar as principais pragas, né? Os corós. Pra nós, Mato Grosso, não tem sido um problema muito frequente. Tem tido trabalhos até mostrando, né? Que a população de corós, os solos matogrossenses, não são muito altos. Ou até baixos, vamos dizer assim, né? Populações pequenas de corós. Mato Grosso não tem o histórico de ter populações altas de corós. Existem alguns registros sobre isso, de presença de populações maiores de corós na região de Rondonópolis, Pedra Preta, alguma coisa assim. Mas não é um ataque intenso, tá? Como em outras regiões. Tá uma praga problemática, por ser uma praga de solo, de difícil controle. E os percevejos que atacam ali no início, né? O percevejo marrom e o percevejo barriga verde. Que dá esse sintoma aí, esses furos, né? Nas folhas, né? São furos assimétricos, né? Desculpa, simétricos, né? Eles furam e como ela tá enrolada, a gente chama aí de... Eles começam a furar, né? O milho ali, o cartucho do milho ali. Então, esses sintomas aí que ficam bem característicos, né? E aí, um ataque mais intenso, né? Então, perda foliar, né? E se o ataque for muito intenso, tanto de lagartas, de lasmo principalmente, quanto do percevejo, pode matar lá o meristema, né? Da cultura, né? E aí, você perder toda a planta. Se tiver um ataque muito intenso nesse sentido, você perderia estande, que é bem problemático. Aqui, uma escala, né? Que é bastante utilizada aí pra vocês caracterizarem esse ataque aí de percevejos, né? Então, desde a nota zero, né? Que não teria dano nenhum. A nota um, que são pequenos furos, pouca coisa, furou pouco, né? Lembrando que muitos desses percevejos têm hábito de gregar. Então, são vários percevejos que vêm furar ali, tá? A planta, tá? Aí, teria o dois, que seria um ataque mais intenso. O três, mais intenso ainda, planta com cartucho parcialmente danificado. Aí, percebe aí, né? Essa folha fica bem perjudicada, né? Pode promover, então, no três, o perfilhamento. Que é o que é o perfilhamento? Quebra da dominância apical do meristema. Promovendo, então, o surgimento de uma folha, de uma planta lateral. Com isso, vai fazer o quê? Vai ter mais uma competição, mais uma boca pra consumir o adubo. Seria mais um treino, né? Vamos dizer assim. E, com isso, você teria perda aí na produtividade, afinal. 40% aí, né? 20% a 40%. Forte redução, né? No pó da planta. Perfilhamento. E pode até, a gente fala, o cartucho encharutado, né? Encharutado que você, às vezes, vai ali e retira até a folha, né? Com facilidade. E correndo o risco até de ter a morte do meristema. Tá? Recuperação já mais baixa em uma futura planta. Vai 50%, 60%. Se atacar muito as plantas na tua lavoura, você vai ter uma redução já imediata, sem contar a redução pela perda de área fotossintética, de 50%. Bom, o estádio V3, tá? Três folhas completamente expandidas, tá? Corre duas semanas na próxima linha, após a semeadura, tá? Nesse estado ainda está o meristema sob o solo, tá? A raiz nodal em pleno desenvolvimento, né? Com os pelos radiculares se formando. Tem quase tudo, né? Todas as folhas e espigas que a planta produzirão, né? Estão formadas em V3. De forma bem miniatura ali dentro. Depois a gente vai entrar em V5, né? A gente vai mostrar um pouquinho. Então aqui seria uma planta em V3, tá? Então a planta totalmente formada, tá? Reparem bem que a folha expandida é a primeira, segunda e terceira. A primeira folhinha lá de baixo é a tal da folha cotidonar. Essa a gente não conta, tá? Então a primeira totalmente expandida é a que está do lado esquerdo. A segunda, a terceira. A gente percebe que a quarta, ela não está enrolada, tá? Então ela não está totalmente expandida. Então ela está em V3 ainda, não está em V4. Ok? Então seria mais ou menos isso aqui, tá? V3, ok? 14 dias após a semeadura aí. A gente pode verificar aí o ataque do percebejo. Ele fez um furo ali. Sintoma leve, tá? Dizer assim, vamos lá, o Z1, sintoma 1, né? Ok? Bom, V3 também, pessoal. O ponto de crescimento está sob o solo. Então vamos supor que o produtor teve um problema de uma chuva de granizo, tá? Ou uma geada muito forte. Não tem muito isso aqui nos Mato Grosso, mas pode ocorrer em outras regiões, né? E aí tem esse ataque e mata boa parte da planta. O que fazer? Tem que esperar um pouco, né? É lógico que vai perder muita produtividade, mas tem que ver o quanto vai perder. Porque o maior problema é se perder o veristema. Aí sim você perde muita coisa. De qualquer forma, você vai estar perdendo a produção potencial do milho. Tá? Vai reduzir bastante o seu potencial produtivo. Vamos dizer assim. Mas você pode continuar a tua lavoura, se for numa época mais tardia, né? Que você não teria como mais entrar com a semeadura. Já passou 15 dias e semeou no final de fevereiro e corre o risco de perder mais aí depois. Então você deixa o desenvolvimento da planta. Se não pegou o milho extema, você vai ter a planta normalmente com perda de produtividade. Tá? Esse período, a gente começa a entrar a partir do V3, um período crítico de intervenção da interferência. Tá? É o período, então, que tendo planta daninha com a cultura, você está perdendo produtividade. Ok? Antes disso, essa competição ainda não é tão grande assim. Porque a planta depende muito do cotilédone. Não existe tanta competição entre a cultura e as plantas daninhas. Então você teria ainda uma vantagem aí. Tá? É o momento que você vai entrar aí com os herbicidas, né? Principalmente a trazina. Tá? Que é o herbicida mais utilizado aí para a cultura do milho. É o controle de folhas largas. É... Bastante utilizado, né? O básico é para a cultura do milho. Tá? Uma coisa interessante que eu coloquei aqui da trazina, pessoal. Se vocês perceberem aí, é... Você tem doses diferentes de acordo com o solo. Por quê, pessoal? Solos mais pesados, né? Você teria que utilizar uma dose um pouquinho maior. Até como risco para chegar a essa trazina, né? No lençol freático, né? A gente sabe que isso é um problema lá nos Estados Unidos, por exemplo. Onde resíduos de trazina têm sido encontrados lá nos grandes lagos, nos rios, nos Estados Unidos. Então, para a segurança, a trazina vem com essa diferenciação de doses, né? Por quê? Solos mais leves, mais arenosos, né? Você teria, então, uma eficiência maior da trazina, tá? Por quê? Porque o solo não tem tanta carga, vamos dizer assim, tá? Com isso, você não teria a absorção da trazina, ok? Mas por tempo, seria uma absorção menor. Solos mais pesados têm uma absorção maior. Por isso que é interessante vocês utilizarem uma dose maior. Por isso que eu coloco aí, né? São solos com maior quantidade de carga, né? Vocês viram na fertilidade, né? E essas cargas vão, vamos dizer assim, fazer com que a trazina não fique ativa no solo, tá? Então, por isso que quando você tem um solo mais argiluoso, você tem que aplicar doses maiores aí, tá? Então, aí, as plantas, né? As plantas daninhas aí que a trazina faz o controle, tá? Algumas folhas estreitas e folhas largas aí, né? Então, tem uma mistura aí de folhas, né? Então, é o herbicida mais utilizado, tá? É um herbicida pouco solúvel, tá? Muito volátil, tá? Tem essa absorção química, né? E tá principalmente associado ao quê, né? Ele atua no fotossistema 2, tá? Então, é... Vai se ligar lá o elétron no fotossistema 2, vai impedir a... A produção lá de a energização do fotossistema 2. Vai produzindo os oxigênios óxidos, né? Não sei se vocês já viram lá na... Lá na disciplina de plantas daninhas, eu não vou entrar muito em detalhes nisso aqui. E acaba que tem essa característica, tá? Mas por que o milho resiste, então, as atrazinas, né? O milho tem dois fatores aí, basicamente, né? A seletividade toponômica, então, às vezes, você aplica a atrazina, tá? E tem essa seletividade de posição, tá? Então, às vezes, você aplicou a atrazina no solo e... E vamos dizer assim, ainda a semente do milho ainda não absorveu a atrazina, tá? E a atrazina também... A atrazina, o milho, tanto o milho quanto o sorbo, eles têm as boas, né? Ou benzoxazinonas, tá? Que são moléculas metabolizadas na planta que vão metabolizar a atrazina, tá? Transformam a atrazina, degradam a atrazina, vamos dizer assim. Transformam a atrazina de uma fórmula que poderia agredir a cultura para uma forma sem... Não nociva para a cultura, tá? Tem também a questão aí da presença dos nós, né? Que impede a subida da atrazina também, tá? Então, tudo isso aí tem essas características. E outra coisa também são as sorções, né? Como é um herbicida que tem uma boa sorção no solo, né? Então, impede também que a planta absorva muito desse herbicida. Mas uma coisa muito interessante é essa questão da boa, né? Que é a benzoxazinona, né? Então, ela produz uma enzima que tem essa característica de degradar a atrazina. Isso aí vocês vão ter mais aprofundado na disciplina de plantas da linha, né? Tem outros herbicidas que são utilizados, né? A gente vai passar um pouquinho aqui, tá? Com o herbadox. Aqui só mostrando para vocês essa questão aí do... Principalmente a trifluralina também, né? Que era bastante utilizada no milho em relação a áreas que faziam o preparo convencional, né? Porque tinha essa questão da seletividade toponômica, tá? Então, o que acontece? Você tem a semente do milho ali, só que o herbicida não vai chegar até ele. Esse herbicida chega até as espécies de planta da linha, mas não chega até a semente do milho, tá? A atrazina é bem característica disso também. É um produto que fica bastante sorvido. O que acontecia? Se você gradeava o solo, e você aplicasse a atrazina e gradeasse o solo, essa seletividade acabava. Por quê? Você distribuía a atrazina pelo solo todo, tá? E aí acabava atingindo muitas vezes a cultura do milho. Aí dava a fita no milho. Pode dar a fita no milho para quem utilizar ainda hoje. Entende? Então, só para lembrar vocês aí. Então, ponto no V3. Ponto de crescimento sob a superfície do solo. Três furas totalmente expandidas, tá? V5, ponto de crescimento agora sim, próximo à superfície do solo, tá? Aqui sim a gente já começa a se preocupar aí com essa questão do ponto de crescimento, tá? Em V5 está definida a produção potencial do milho, tá? Então, todo o potencial do milho, vai produtivo do milho, termina em V5, vamos dizer assim. Potencial, porque ele vai produzir lá na frente, tá? Daqui para frente ele já atingiu o teto produtivo dele, vamos dizer assim. O que você fizer a mais é mais para manter essa produtividade que você teria do começo ao fim, tá? Bom, V6, tá? Início então da definição do número de fileiras por espiga, tá? Então começa a ter essa definição. Ponto de crescimento do milho estão acima do solo. Era o problema então, inclusive, quando a gente não tinha o milho BT, né? Que você tinha o problema do ataque da spodópter, atacando e aí o ponto de crescimento já estava sobre o solo, a spodópter atingia ali o ponto de crescimento, a planta não crescia mais e morria, tá? Então esse era o grande problema. Então olha o ponto de crescimento aí. É interessante também, vocês podem observar aí, pelo slide, onde tem a setinha aí, a presença da lígula, né? Então a lígula é essa linha de células aqui, mais enrijecida, caracteriza bem a folha ou como ali, a separação, tá? E caracteriza bem a formação da futura folha, né? Então quando vocês forem falar de um estado fenológico, vocês olham na lígula, formou a lígula, já é um novo estado fenológico, tá? Então planta com 6, aí, e 7, tá? Então, vocês observarem aí, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. A oitava ainda não está totalmente formada, ok? Bom, o perfilhamento, aqui até uma lavoura que até que o perfilhamento foi bem, né? Vamos dizer assim, tá? Você teve a formação de várias espigas ali, um pouco maiores, mas de qualquer forma perde, né? O perfilhamento seria isso aí, seria a presença de 2 ou 3 combos, adivinhos de uma mesma semente devido ao ataque de uma praga, um fenômeno fisiológico, às vezes alguma coisa climática, um fenômeno climático, né? Que pode ter interferido e produzido aí, então, a plantação de novos perfilhos. Lembrando que a planta de milha, ela pode produzir espiga no pendão, os perfilhos, né? Então ela tem muito isso aí. Tem os prejuízos, né? Você tem essa formação aí, tá? Bem problemático. O V8 aí, cartucho, também é um problema desse podópter na fute de perna, né? Que já começou lá em V6 e continua, vai tendo aí, né? Você pode fazer uma aplicação nitrogenada até esse limite aí, lembrando que aí você já passou a tua produção potencial, tá? Você aplicar nitrogênio aqui é mais pra atingir o quê? Você vai atingir o número de fileiras, tá? Talvez o tamanho de fileiras, né? O tamanho de espiga, você vai atingir alguma coisa aqui. E o PMS, ok? Então aqui mostrando a espodópter na fute de perna, que é essa lagarta aí, né? Forma essa serragem, ela vai consumindo ali o combo, e ali ela vai corropositar, né? Ok? Então promovendo danos bem severos aí, tá? Pode atacar também, quando tem um ataque muito intenso, pode atingir também ali a espiga, tá? Prejudicando bastante a cultura. Controle biológico, se você vê a cigarrinha, é muito bom na tua lavoura, mas ele vai dando esses danos aí, ó. Aí os inseticidas registrados, né? Só pra constar aí, né? Que vocês podem utilizar, piretróides, mesmo neureias, organofosforados, tá? Vários outros produtos aí, tem biológicos também, aí só pra mostrar pra vocês. Bom, entra no V9, nove folhas totalmente desenvolvidas, tá? Então seria isso aqui. Lembrando que a planta, a futura planta já tem, ela tem várias espiguetas, vamos dizer assim, né? Você pega ali de seis nós pra baixo da ponta, né? Seis folhas, né? Vamos dizer assim, pra baixo, você começa a ter várias espiguetas. O que que acontece? Depois, com o tempo, né? Essas espiguetas são absorvidas pela planta, e vai sobrar uma ou duas espigas, né? Esse tanto de espiga que sobra, a gente chama de prolificidade do teu híbrido, tá? É a capacidade que ele tem de quê? De produzir espigas, vamos dizer assim, né? A parte reprodutiva. Depois o V12, tá? Então, o número de óvulos, grãos e potencial em cada espiga, assim como o tamanho de espiga, são definidos em V12. Então, número de óvulos e o tamanho de espiga. Na verdade, ele vai até mais pra frente, né? Essa espiga vai crescendo até V17, ou se não tiver V17, né? Ela já teve V12, ela vai crescendo ali no reprodutivo, tá? Então, muito importante. Por isso que a gente falou daquela adubação nitrogenada, ela vai atingir a onde? Aqui, tá? Você já perdeu a produção potencial, mas você tem essa possibilidade aqui de ter essa adubação. Qual que é o problema, pessoal? É já estar com a planta maior, tá? Depende da fonte, você pode queimar bastante a sua planta, tá? Você entrar com máquinas, nesse momento, né? Já em V12, né? Você pode prejudicar a tua cultura. Por isso que se recomenda lá em V4. Você já passou vários estágios vegetativos, né? Porque o teu nitrogênio poderia estar aproveitando, tá? Aqui você vai conseguir fazendo, até a gente falou lá em V8, é esse número de óvulos e o tamanho da espiga, tá? Mas o número de fileiras, por exemplo, já foi, já começou também a ser definido. Então, V12 aí, né? Número de óvulos e tamanho de espiga. Ok? Mostrando pra vocês aí, V12, né? As raízes adventícias. Tá? Aí tem o V15, aí de acordo com a planta, né? Algumas com mais, outras com menos. Aqui mostrando uma foto, né? Mostrando que tem um sistema radicular, né? O milho tem um sistema radicular maior do que o da soja, do trigo, né? Que são os sistemas radiculares mais fracos, vamos dizer assim. Mas mesmo assim, ainda perde aí pra braquear, o surgo, né? Que é um sistema radicular bastante profundo. Milheto também, que é um sistema radicular muito profundo, tá? Bom, aqui a gente entra, então, no final do período vegetativo, que é o VT, né? O pedoamento, tá? Nesse período, então, a gente vai começar com o período reprodutivo do milho. Então, nesse estado, 75% das espigas devem apresentar estigmas expostos, tá? Por quê? Vai ter espigas que ainda não vão ter apresentado. Então, ele pendoa, mas ainda não tem espigas com o estilo estigma, tá? Mas tem que ter essa concomitância pro híbrido ser interessante, tá? Então, a inflorescência masculina é o VT, né? O pendoamento. Emerge da bainha, da folha da bandeira, tá? Que é a última folha antes do surgimento do pendão, ok? Tem as folhas masculinas ali e vai soltar o pólen. Libera o pólen pra quem? Pro estilo estigma, né? As flores femininas começarem, quer dizer, quando tem a liberação do pendão, ele ainda não tá liberando o pólen, tá? Mas muitas vezes também o estilo estigma ainda não tá apto, tá? Aí depois, quando começar a liberar o pólen, é interessante que o estilo estigma pelo menos já esteja saindo da espiga pra poder receber esse pólen aí. Tô aqui mostrando aí espigas com problema, né? Deficiência de fósforo, má polinização também pode ocorrer aí, né? Então, é o problema da má polinização. Ele tem uma espiga bem polinizada e vai ter as espigas mal polinizadas, tá? Nesse estado de polinização, a gente deve também, a gente já falou um pouquinho, né? Temperaturas muito altas, com a unidade relativa do ar muito baixa, pode acontecer o quê? Problemas na polinização. E aí vai dar essa questão aqui da espiga, né? As faixas de espiga, a espiga desdentada, tá? É esse sintoma aí que a gente verificou aí. Ok? Bom, a antese, né? É quando tem aí, então, quando esses sintomas começam a liberar o pólen, né? Seria essa fase, esse estágio aí, o estágio VT, tá? Mostrando aí o perdão pra vocês, né? Com a liberação do pólen, tá? O estágio VT, como é que vai estar a tua, aqui já passando um pouquinho, né? Porque a gente já liberou já também o estilo estigma, como é que estaria lá o teu milho, né? Aqui uma espiga, um exemplo de espiga desdentada, né? A polinização falha, tá? Então, por enquanto aqui não polinizou tudo, vamos dizer assim, tá? Ok? Mas é um problema que pode ocorrer aí, tá? Aqui que eu falei pra vocês, né? Às vezes o pendão pode formar uma espiga no lugar do pendão, tá? Prolificidade do milho. Então, o milho prolífico, como eu tinha comentado com vocês, né? É aquele que tende a produzir mais espigas por área. Normalmente duas ou mais, duas, normalmente duas espigas por planta, né? Três já fica muito, ficaria muito espiga, né? Tem muito produtor que fala, eu prefiro produzir uma espiga grande do que uma média e uma pequena. Realmente. Então, isso tudo é questão do híbrido, tá? O interessante é que ela tem duas espigas de tamanho grande, vamos dizer assim, ou sejam duas espigas produtivas. Nem sempre acontece isso, né? Normalmente uma espiga acaba ficando um pouco menor, tá? É a questão da força do dreno. Bom, então a gente entra em R1, tá? Como vocês viram ali atrás, naquelas fotos ali já do estádio R1, tá? Esse estádio é iniciado quando os estilos estigmas estão visíveis para fora da espiga, tá? Nesse estádio existe a polinização, é polinizada ali. O gramo de pólen cresce aproximadamente dois centímetros a cada 24 horas, é o tubo polínico, né? Então, ele atinge ali o estilo estigma, entra ali no estilo estigma e vai começar a crescer em direção lá ao óvulo da espiga, vamos dizer assim, tá? Então, só para mostrar para vocês. Qual que acontece muitas vezes o problema, né? Às vezes o estilo estigma curto, né? O que é esse estilo estigma curto? Muitas vezes o ataque, por exemplo, de vaquinhas, consome muito esse estilo estigma e você pode ter problema na sua polinização também, tá? Ok? Bom, a polinização tem que ser bem feita, não pode ter nenhum tipo de problema, tanto questão de umidade, né? Seca e... temperaturas muito altas que podem desidratar o pólen, quanto também muita chuva. A chuva que lava demais o pólen, se for uma chuva intensa, pegar uma invernada nesse período aí do estádio R1, né? Na polinização, você teria um problema na polinização, teria problemas aí na formação de grãos, né? Bom, o R2, tá? Os grãos já apresentam brancos, né? Na aparência, tá? A gente chama, então, do estádio fenológico de bolha d'água, tá? O endospermio está com uma coloração clara, você apertar ali com a unha, você estoura o grão facilmente. Possui bastante líquido, né? Possui muita sacarose, pouco amido ainda, tá? Bastante água, 80%, 90% de água ainda, né? Tem ali uma futura planta ali dentro, né? E a espiga já atingiu o seu máximo crescimento praticamente, tá? Bastante turbidário. Então, seria aqui, o R2, tá? Então, isso que a gente chama de bolha d'água. Fiquei aqui mostrando uma espiga em R2, tá? Só para mostrar para vocês aí, a espiga aberta, né? Como é que estaria, né? Bastante suculenta ainda, mas ainda não para consumo humano, né? Vamos dizer assim, tá? Vamos passar para frente aqui. Olha aí o... O estilistigma, ainda estão mais branquinhos, que ainda tem grãos ali que vão ser polinizados, né? Então, alguma coisa assim, mas aquele, na verdade, aqui o estilistigma vai começar a secar, vamos dizer assim, né? Ok? Aqui o Leptoglossus zonatus, né? Que é um percevejo, né? Não causa tantos problemas, mas se tiver uma população bastante alta, porque ele consome principalmente o grão, tá? Fura ali, né? Nossos ríbridos, às vezes, tem pouca palha, ele fura a palha e se alimenta do grão. Aí também o ataque de Spodópte, que a gente vê aí bastante sintoma, né? Aí mostrando como ele tem que estar bem suculento, para quê? Para suprir a nova espiga, tá? Então, R3, que aí sim, o estado que a gente fala, o estado do milho pamonha, né? 12 a 15 dias após a polinização, a aparência bem amarelada já, bem para amarelo, não está tão branca como no R2, tá? Então vai ser colhido para pamonha aí, vamos dizer assim, é o milho verde, né? Utilizado aí para a indústria também, tá? Seria nesse estado. Lembrando lá, né? Que a gente comentou, né? Que esses híbridos, que são milho verde, né? Eles têm o gene, o sugar, né? Que faz com que não ocorra a conversão de sacarose para amido, né? É quando forma o amido que o grão vai endurecer, tá? Quando tem esses milhos verdes, ele tem mais tempo para formar o amido, ele tem um período maior. O milho convencional é mais rápido, vamos dizer assim, tá? Todos no início de R3 têm muita sacarose, tá? Mas no final de R3, o milho duro, convencional, vamos dizer assim, comum, ele está com muito mais amido, tá? Estou mostrando aí o R3, né? O milho já mais formado, o grão totalmente formado, tá? Você já não consegue estourar, já não é tão fluido a parte interna, tá? É, aí que fala com estresse muito severo, ainda pode abortar alguma coisa do grão, né? Então aqui estaria o milho R3, né? É um milho bonito, né? Já está... Para consumo humano está no momento ideal, tá? Se quem quer comer a pamonha aí, é nesse período aí que a gente está entrando. Aqui o R3 já está endurecendo um pouco mais o milho, mas está no... O 3 seria o consumo ideal para a pamonha aí. Então mostrando aí os estados, né? R1, R2, R3 e o R4, né? Então R1 seria lá a polinização, R2 a bolha d'água, o 3 o milho para o milho verde, e o 4 agora que é o estável que, se você passou para ele, você já não vai mais colher o milho como milho verde, tá? 20 a 25 dias após a emissão dos estilos estígnos, após a polinização também, tá? Então aqui o fluido que era leitoso vai começar a passar para uma consistência pastosa, tá? Então passa do característico leitosa, que a gente tinha aqui para trás, para pastoso, tá? R4, ok? Mas ele já está duro para o consumo humano, vamos dizer assim. Acúmulo de amido continua, alguns nutrientes, tá? Então R4 aí. R5, tá? Caracterizado então pela concavidade na parte superior do grão, comumente chamada de dente, tá? É conhecido normalmente com o 36º dia após a polinização, tá? É, então, e aqui o grão ele está passando então agora, lembrando lá, né? R1, R2, R3, leitoso. R4, pastoso. Final de R5, se R5 para frente, a gente vai começar agora para ter o grão farináceo. Por quê? Mais amido, continua o acúmulo de amido no grão, tá? Ok? Então tem a formação do dente, tá? É... Tá ali, o dente. Vocês podem perceber aqui, né, essa estrutura aqui. É o dente, tá? O grão já está farináceo, já está duro. Se você colocar o dedo ali, você quebra até a sua unha, vamos dizer assim, tá? Umidade é em torno de 55%. Para perder um pouco de umidade, já não é mais até 80%, 90% como tinha antes, tá? E aqui em R5, tem uma outra característica interessante para o milho, que é a formação da linha do leite, tá? O que é a linha do leite? É essa segregação entre os açúcares solúveis e o amido, que vai estar sendo depositado ali na ponta do grão, tá? Essa linha aparece logo após a formação do dente, tá? E avança com a maturação da onde? Da ponta lá do dente, lá do início, do dente lá, para a espiga, né? Então, para a ponta do grão ali. Ocorre principalmente devido a ação de amido. Tá? É... Nesse período, então, você vai ter essa formação a umidade é em torno de 55%, tá? Ok? É... Então, seria mais ou menos isso aqui, tá? Não sei se vocês estão conseguindo perceber, a linha do leite a partir do R5, tá? Não tem essa linha do leite em R4. Então, você começa a perceber, né? Que ainda tem um pouco de açúcares solúveis e amido. O amido, né? Formou o dente, vai descendo a linha do leite, ela vai descendo e vai descendo. Essa linha do leite, qual que é o objetivo dela? O produtor verificar a maturação do grão. Ela é bastante utilizada para quando você vai fazer silagem com o milho, tá? Então, a silagem, né? Você pode fazer a silagem com o milho. Normalmente, é feita com 1 terço a metade da linha do leite, tá? Alguns produtores, às vezes, acham que até chega a 3 quartos da linha do leite, né? Mas, normalmente, faz a silagem aqui, ó. de metade a 2 terços da linha do leite, tá? Que seria o período ideal, vamos dizer assim, para você fazer a silagem. Por quê? A planta, ela não está tão endurecida, como aqui, né? Seria um alimento duro para o animal, para ele pastejar ali, né? Então, seria uma forragem que o animal não consumiria tanta, né? Mas, seca, não é tão palatável, tá? Mas, também, não está tão úmida. Que, quando você faz a silagem lá, né? Você vai fazer o teu silo, né? O teu material, às vezes, começa... Se você começa a se ensilar com o grão, com a planta muito úmida, né? Com muita umidade, você começa a ter problemas lá de formação de ácido acético, ácido propiônico, ácidos que não são interessantes e começa a azedar, vamos dizer assim, a tua silagem, né? Ou essa formação daquele chorume, né? Aquela água que sai do silo formou aquilo lá e por quê? Foi ensilado muito cedo, tá? O ideal é você atingir aquele ponto mais certo ali de ensilar, tá? Estou mostrando aqui para vocês a linha do leite, tá? E o R6, né? O R6, que seria isso aqui, ó. A formação, então, agora, da camada negra, que é quando o milho eu diria que ele está maduro, pronto para colheita. Nesse momento, até com uma umidade relativa, uma umidade do grão mais baixa, em termos de 13, 15, 18%, aí depende da como tiver lá a umidade do local, tá? Esse período, em torno de 50, 60 dias após a polinização, tá? A linha do leite já desceu toda, chegou até o final dela, vamos dizer assim, né? Desceu toda a linha do leite, tá? Desceu tudo, foi até a ponta do grão, tá? E vai formando a camada negra, né? A camada preta, né? O que que é? Nada mais é do que a oxidação dos vasos ali entre o grão e a espiga, tá? Eles começam a oxidar, por quê? Não tem mais passagem de nutrientes e ele começa a oxidar, tá? Então, o grão está pronto, tá? Com cerca de 18% a 25% de umidade, a polícia já pode acontecer, tá? Ideal, quanto mais seco, né? Para soltar mais o grão, então não seria bem um estado finológico, mas você teria isso aqui, tá? A espiga começa também a se curvar para baixo, tá? Começa a entortar um pouco mais e aí estaria aqui no R6, seria o momento da colheita mesmo, né? Baixa umidade, não tem mais linha do leite, já está todo o amino formado, o grão já estaria no ponto de maturação fisiológica da semente, vamos dizer isso, né? Então, seria aquele PMF, o ponto de maturidade fisiológica da semente, seria quando a semente está no máximo de desenvolvimento, está mais propícia a germinar de tudo, vamos dizer assim, se você pegar uma semente dessa, ela está no máximo, ok? E aqui, mostrando para vocês aí então, o milho, as linhas, normalmente aí vai formar números pares, quanto mais, vamos dizer assim, quanto mais quanto mais a gente tiver de linhas aqui, do milho, maior vai ser essa espiga, maior o calibre da espiga, mais produtiva, a gente vê aqui, que formou, aqui a gente vê que formou 26, e aqui 16, uma diferença de 10, é muita coisa, tá? É um fator muito mais produtivo do que, por exemplo, se você tiver uma espiga maior, tá? Ok? Então, o número de colunas aqui que são formadas, né? Linhas, né? Para fazer grãos, né? Quanto maior for esse número de linhas, mais produtivo vai ser. Aqui mostrando duas características, por um lado a espiga pode ser maior, tá? E ela compensa muitas vezes mais com profundidade de grão, tá? Então tem isso também, tá? Então às vezes aí esse PMS aqui for maior, você consegue compensar esse maior número aí de linhas aí na espiga, tá? Mostrando a camada negra para vocês aí, que seria essa camada aqui, significa que o grão está pronto. Então função da camada negra, determinar que se for uma semente é o ponto de maturidade fisiológico, momento que a semente está no máximo de desenvolvimento, no máximo para produzir uma nova planta, tá? Se for para grão, o grão está pronto, você pode, ele vai, se você pegar lá a espiga e começar a passar a mão, ela começa a mostrar que está totalmente desenvolvida. Aqui, só um gráfico para mostrar para vocês, aqui, a locação de carboidratos, que são os carboidratos, como que esses carboidratos são alocados na planta. Então, se a gente verificar aqui no início do desenvolvimento da planta, vai muito carboidrato para raiz, folha, como, né? E depois, a metade desse desenvolvimento aí já vai mais para os grãos repositivos que vai para onde? Grãos, tá? Os órgãos repositivos já vão para o grão. Então, todos os carboidratos vão ser deslocados para onde? Grãos, tá? Aqui, um geral, tá? E tudo isso que eu expliquei para vocês, estão mostrando lá a produção potencial até o V5, a definição do número de fileiras, que é um fator muito importante ali, A partir de V8 até V10, aproximadamente, de acordo com o híbrido, tá? Depois, o tamanho de espiga que começa ali em V12 vai até V17, vai definir o número de óvulos e o tamanho da espiga, tá? e depois lá no grão leitoso, De R1 até R3, né? Que são os leitosos, né? É a definição da densidade do grão, tá? Então, lembrando, de R1 a R3, grão leitoso, R4, grão pastoso, R5, grão farináceo, tá? Aqui a questão da água, Que o mais importante pra vocês vai ser ter água aonde, né? Principalmente ali no período de florescimento e enchimento do grão, né? Esse é o período mais importante pra você ter água pra planta, né? Aqui mostrando alguns estádios, né? Que tem, de acordo com a estrutura da planta, né? O que vai representar ali no final, na matéria seca, tá? Os grãos, você verifica que no final do desenvolvimento, servem do meio pro final do desenvolvimento da planta, tá? E vão representar 50% da matéria seca da tua cultura da planta, tá? Aí você tem, por exemplo, depois o... O pendão, né? Tem as folhas, né? As folhas de sombra, a folha de luz, tá? Então, representando aí as folhas quase, vão pôr aí 40%, depois o pendão, as outras estruturas em torno de 10% da matéria seca que tá ali no final da tua planta, na parte aérea, tá? Vou mostrar pra vocês aí. Bom, o resultado que você tem que é isso aqui, né? O enchimento de grãos. Isso que é importante pra você ter uma boa produtividade que é isso aqui, só pra mostrar de novo pra vocês aí, né? Essa que eu já comentei com vocês, é... O que que cada estádio aí representa. É importante que vocês estudarem bastante essa tabela aqui pra entender quando é feita uma tubação, tá? O que que é importante dessa aula? Ah, vou fazer a tubação nitrogenada. Por que que tem que ser feita cedo? Poxa, eu vou definir grãos, definir fileiras, definir tamanho, definir óvulos, definir enximento de grãos na frente, aí vou fazer a tubação nitrogenada lá no final, pra quê? Passou tudo isso. Questão da água, quando tem que ter água na planta, por que que antes não tem que ter, o que que vai, aonde vai interferir uma praga, então todos esses fatores, vocês conhecendo bem a fenomenologia da cultura e esses, esses fatores ecofisiológicos também, né? Dentro do desenvolvimento da cultura, vocês vão entender bem a cultura, tá? Lá no campo, como que ela vai estar se desenvolvendo e como que os fatores ambientais, climáticos, praga e doença vão interferir na tua cultura, ok? Só pra mostrar pra vocês aí, né? Mas esse quadro, vocês podem associar, né? Principalmente pra rendimento de grãos, rendimento de grãos, número de grãos, tá? Tamanho ou massa seca, né? Então, o que que cada estágio vai estar sendo importante aí, né? Até o final lá, pra cultura, né? Então, e cada fator ecofisiológico vai atingir qual aspecto da cultura.